Notícias, Rogério Costa. Obrigada, Rogério. Nós, inclusive, agora vamos retornar com o Rogério Costa, porque ele está ao vivo e vai nos trazer mais informações sobre o G20 que está acontecendo aqui na capital alagoana. Muito bom dia, Rogério. Por onde é que você está? Bom dia, Mara. Tudo bem com você? Grande abraço para todos os nossos telespectadores. Nós estamos aqui no Hotel Hitz, onde acontece mais uma reunião do G20. E quem está agora na entrevista coletiva é João Bram. João é secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação do Governo Federal e está falando sobre integridade da informação. Ele fez uma pequena introdução sobre o tema que está sendo tratado, discutido aqui. E, naturalmente, o que nós vamos falar, alunos da rede pública estão aqui, profissionais de imprensa, nessa entrevista coletiva, falando sobre regulação de plataformas digitais, combate à desinformação, fake news, discursos de ódio, controle das redes sociais, enfim. Vamos acompanhar um pouquinho do que ele está falando aqui. Vamos acompanhar um pouquinho da fala dele. Viabilizar sua telefonia. Elas entregaram uma parte de recursos, fizeram investimentos ou, na verdade, fizeram pagamentos para garantir conectividade em escolas. Então, é uma estratégia multifacetada. Não é a área que eu cuido no governo, mas é uma área que o Ministério das Comunicações tem investido muita energia e muitos recursos. E ela tem a ver com a integridade da informação, porque se eu não tenho uma conexão boa, eu não posso checar informações, eu não posso acessar outras fontes, se não aquelas que eu recebo de graça no meu celular. Então, essa pergunta que você fez, eu acho que dialoga muito com o tema que a gente traz, pensando nisso, como é que eu posso fazer que adolescentes, adultos que usam o celular e que dependem de uma conexão boa, possam tê-la justamente para poder acessar uma diversidade de pontos de informação. Eu sou o próximo, tudo bem, João? Bom dia, bom dia a todos os presentes aqui nesse momento. Eu sou o Rogério Costa, da Gazeta de Alagoas, do Gazeta News e também do GazetaWeb.com. Nós estamos ao vivo e a minha pergunta é a seguinte, como os países do G20, na sua ótica, tratam a questão do monitoramento contra os conteúdos postados nas redes sociais que ferem a legislação? E de que forma o Brasil, com o seu tamanho, a sua conjança, dentro desse contexto dos países, pode se constituir, a experiência brasileira, como um farol para tentar, não é controlar, mas delimitar, mostrar à sociedade o que é legal e o que é ilegal? Olha, essa é uma questão que o mundo todo se coloca e que tem diferentes respostas nesse momento. Então, nós tivemos, por exemplo, a União Europeia aprovando uma legislação que obriga as plataformas a remover aqueles conteúdos que forem considerados ilegais e que eles forem notificados de que são ilegais. No Brasil, vale a legislação que diz que você precisa ter uma ordem judicial para que as plataformas sejam obrigadas a remover conteúdo. Isso a gente sabe que este modelo, ele tem alguns limites. Você faz com que as plataformas não olhem e acompanhem os conteúdos que estão ali para enfrentar o problema de monitoramento de conteúdo ilegal. Qual que é o problema? O oposto disso também não nos agrada. O oposto disso seria as plataformas terem que fazer uma varredura e monitoramento geral de conteúdo. Isso pode afetar a privacidade dos usuários, isso pode gerar um controle excessivo no ambiente informacional. Então, nós precisamos chegar a um equilíbrio. Este equilíbrio, o G20 tem discutido caminhos para isso e eu acredito que o equilíbrio esteja justamente na capacidade da gente impor algumas obrigações para as plataformas, mas sem impor uma responsabilidade total a elas. Veja, se eu digo, você é totalmente responsável por cada um dos conteúdos que circulam na sua rede, ela vai virar alguém que controla totalmente aqueles conteúdos. Se eu falo, você não é responsável totalmente, mas você precisa atuar diminuir e atenuar a disseminação de conteúdo ilegal, aquilo que já está na lei e como crime, aí assim acho que a gente chega num modelo equilibrado. É nessa direção que a gente tem feito o debate aqui no âmbito do G20 e é nessa direção que a gente acha que o Brasil tem que seguir. Muito obrigado pela sua gentileza. Portanto, aí está a fala de João Bram ao vivo, que responde pelas políticas digitais da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Ao vivo, direto do RITS, sobre o G20, que prossegue à tarde com muitos debates, uma participação muito ativa de todos. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Muito obrigada, Rogério, pelas suas informações. A gente continua acompanhando durante toda a nossa programação e também trazendo informações em tempo real para você que nos acompanha do G20 através do portal gazetaweb.com. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o Gazeta News Edição da Manhã está de volta trazendo muito mais notícias para você que nos acompanha. E aí